Agora é oficial. O meio atacante Pedrinho foi confirmado como novo reforço do Benfica. Depois de realizar exames médicos, o jogador de 21 anos assinou o contrato por 5 temporadas com o clube português, e a multa recesória será de 120 milhões de euros. Como a janela de transferências internacionais está fechada, o jogador, segundo nota do clube, seguirá defendendo o Corinthians até a reabertura do mercado e se reapresentará na Europa para o início dos trabalhos visando a temporada 2020-2021. A tendência, porém, é de que ele se despeça após o Paulistão para tratar de sua mudança. É um passo muito importante. Me sinto muito realizado por poder estar em um grande clube. É uma grande oportunidade para mim, para poder mostrar o meu futebol e só tenho a agradecer ao presidente pela oportunidade. Mostrar o meu talento é o que mais quero, disse Pedrinho à TV oficial da equipe de Lisboa. Esta será a primeira experiência do meio campista fora do Brasil. A expectativa é por uma rápida adaptação. Sei que é uma das maiores oportunidades da minha vida. Vou dar o meu melhor, sempre com os pés no chão, para conquistar todos com o meu futebol. Completou. Pedrinho chegou antemão aos 14 anos, passando por todas as etapas de formação até chegar ao profissional. Na equipe de cima, conquistou um campeonato brasileiro e três estaduais.